Vaza um suposto áudio da advogada, da advogada Deolane Bezerra. Pois é, porque ela também é advogada, mas vazou esse áudio da advogada realmente da Deolane Bezerra. Como assim, gente? Petando a participação de Juju Ferrari em A Fazenda 15. Pois é, qual o poder que a Deolane tem? Eu já te pergunto logo de cara, quero saber a opinião de vocês. Qual o poder que essa doutora, que é a Deolane Bezerra, acha que tem para vetar a participação dessas pessoas em A Fazenda? Porque pelo que eu sei, pelo que aconteceu, pelo que o Brasil inteiro viu ano passado acontecendo, não era nem para ela falar no nome da Fazenda, não era nem para ela falar o nome Record. Porque o que ela fez, o que a família dela fez lá na porta da Record, na porta, na sede da Fazenda, não era nem para ele estar lembrando desse nome. Mas esse áudio vazou e esse áudio é da advogada, nem da Deolane Bezerra falando não. É da advogada que supostamente teria dito ali que a Deolane vetou a participação da Juju Ferrari. Inclusive, a Juju Ferrari também já fez um vídeo resposta em relação a uma crítica que ela recebeu. E eu vou mostrar tudo para vocês aqui, é lógico. Então já chega deixando seu like, já chega compartilhando esse vídeo com mais pessoas. E não esquece de se inscrever no canal para receber todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias, beleza? Bora entender o que está acontecendo. Então, recentemente, a Deolane Bezerra participou da Fazenda 15, da Fazenda 14, né? Então, depois disso, ela foi completamente cancelada. Ela deu uma sumida da mídia porque estava sendo muito criticada, ela não poderia estar falando. Tudo que ela postasse, as pessoas já iam lá no perfil dela para criticar. Então ela deu um tempo da mídia. Só que agora ela ressurgiu com essa ida para a casa do Carlinhos Maia. Inclusive, esse áudio vazou agora, justamente depois dessa festa na Casa da Barra. Onde ela barrou a entrada da Juju Ferrari mais uma vez. Porque é sempre assim que ela faz. Vamos ver primeiramente esse áudio. Vamos entender primeiramente o que diz a advogada da advogada, Deolane Bezerra. Oi, amigo, tudo bem? Bom dia. Sobre a Juju na Fazenda, não vai rolar não, tá? A pessoa que está arrumando é amiga da Deolane. Então, por conta disso, a pessoa não vai facilitar para a Juju. Infelizmente. A pessoa que eu... Isso é a advogada da Deolane Bezerra dizendo que ela tem amigos que interferiram na seletiva da Recó, da Fazenda. Agora eu te pergunto, qual o poder dela? Qual o poder que a advogada de Deolane Bezerra tem? Mesmo tendo contatos, tendo amigos, tudo que ela fez na Fazenda, tudo que ela proporcionou à TV Record no ano passado, inclusive, quem não se lembra da live que ela fez criticando a Record, falando que o jogo lá era manipulado, que as pessoas aqui fora não podiam votar para ela ficar. Vocês lembram dessa live? Então, por que agora ela teria poder para manipular quem pode ir para a Fazenda ou quem não pode? É assim? É simples desse jeito? Acho que não. Mas enfim, pessoal, a Juju Ferrari, ela respondeu a Fabi Monarca, porque a Fabi Monarca resolveu criticar ela, falando que a Juju Ferrari só tem fama porque ela discute com a Deolane Bezerra, então ela resolveu se pronunciar. Olha só o que ela disse. Não sabia quem era, porém, é claro, como eu sou uma pessoa curiosa e gosta de informação, eu fui pesquisar quem é Fabi Monarca, joguei lá no Google, dei um Google e já veio tudo. Galera, ó, é o seguinte, Fabi Monarca, vamos lá. Fabi Monarca tentou várias vezes aí, ó, entrar no reality show, tentou entrar na Fazenda, sempre de stand by aí, ó, nunca conseguiu. Entrou na grande conquista, né, querida? Então, fez uma trajetória aí ridícula, foi lá, traiu aliados, se fez de vítima, mas não deu certo. Depois de tudo isso, ó, a sua fama, vamos tentar ver a sua fama, vamos lá. Você é uma ex de um atriz, um ator pornô, né, é isso que tá lá, falando meio de você. Fora isso, eu não achei nada de muito relevante pra falar aqui não, tá? Além disso, que tá falando que eu não tenho fama, então bora lá. Você entrou lá na grande conquista, fez papel ridículo e ainda saiu e tá com fama de caloteira. Então você tem fama de caloteira, porque você ficou debendo vários funcionários seus. Eita! Já que ela é famosa por tretar muito com a Deolane Bezerra, lá dentro da Fazenda ela vai tretar bastante também. E eu imagino porque estão falando até que a irmã da Deolane Bezerra vai participar. Eu não acho muito certo essa participação da irmã da Deolane Bezerra dentro da Fazenda, porque quem não se lembra, né, gente? É tão recente, não tem como esquecer. Eu sei que a internet esquece de muita coisa que acontece. Sim, mas não tem como esquecer a irmã da Deolane lá na frente da sede da Fazenda, fazendo live ao vivo, mostrando que tava lá soltando fogos, com tantos animais lá dentro da Fazenda, com tantos bichos lá, e ela fazendo aquela algazarra toda lá na porta da Fazenda. Vocês acham mesmo que o Carelli ou a TV Record, que é do Edir Macedo, vai aceitar essa família participar de novo de qualquer programa da Record? Eu não acho não, viu? Sei lá. Mas, sinceramente, a Deolane tem amigos sim, como o Luiz Bat. É amigão da Deolane e tá lá dentro da Record. Ele trabalha no Cidade Alerta, então ela tem contato. Entre outras pessoas também que ela possivelmente pode ter contato com essas pessoas e pode interferir, assim como ela faz com a Juju Ferrari já nos eventos aqui fora. Ela já barra essa mulher aí, a Juju Ferrari, nos eventos aqui fora. Parece que ela tem uma perseguição com essa Juju Ferrari. Mas eu não sei porquê, né, gente? Será por que que ela persegue tanto a Juju Ferrari que ela não deixa a Juju Ferrari participar de festas, como aconteceu agora, recente, do Carlinhos Maia, da GK, a festa da Bia Miranda também, recentemente, aconteceu isso. Enfim, todas as festas que a Deolane vai estar presente e a Juju Ferrari também é convidada, geralmente ela não pode ir, porque a Deolane fala mais alto nessa hora e termina barrando a Juju Ferrari. Agora, será mesmo que ela vai conseguir interferir dentro da Fazenda, aqui fora? Não sei não, viu? Porque ela deve ter processos rolando ainda contra a TV Record, contra o programa da Fazenda, porque ela mesmo disse que ia processar a Fazenda no ano passado. Ela disse que ia processar por tudo que aconteceu lá dentro e que ela comia comida estragada. Então, com certeza, deve ter processo rolando lá contra a Record e contra o programa da Fazenda, que eu não sei se ela ia conseguir ter essa moral toda para interferir dentro de um reality show desse tamanho, dessa proporção. Tem outra coisa. Imagina só se a Juju Ferrari vai parar lá dentro da Fazenda, realmente, e chega lá, ela consegue ganhar o reality show. A Deolane vai pirar os cabeçotes aqui fora, porque a Juju Ferrari vai ser muito mais famosa que ela e vai conquistar o que a Deolane não conseguiu. Agora, vocês imaginam só, ela vai ser muito mais famosa que a própria Deolane. Será que é por isso que a Deolane tenta barrar a Juju Ferrari em tudo? Será que é esse o recalque da Deolane para cima da Juju Ferrari? Porque não tem explicação. Sinceramente, não tem explicação. Agora, comenta aqui embaixo o que vocês pensam em relação a tudo isso, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fechou? Valeu? Fui! Tchau.